Eita, que chata, mamão, fraquinho A gente vai jogar por uma bolsa, troca, mamão, fraquinho, mamão Ah, não vai, eu tô jogando de uma bolsa, milkman Eita, do maluco, hein Eu acho que agora é a hora da verdade Agora é a hora da verdade, amor Agora eu não havia dado o bolo Brasileiro, não manda, Brasileiro Brasileiro, a puta de sua mãe Ah, meu Deus, vai dar um sinto Mano, o Gordão, comece um aí, Gordão, joga mais um aí Ah, tô fazendo sempre posição Gordão, G, 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 de racha Gordão, G, 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 de racha Vamos lá. 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 Vai, vai, vai. Vamos lá. 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 Vamos lá.